Josael celulares No vídeo de hoje vou mostrar para vocês o preço dos conectores de carga na Bahia Alguns modelos que eu comprei que estavam faltando aqui na minha assistência técnica E vou falar por quanto eu comprei E quero saber o preço aí na sua região também Então se você não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sino das notificações e vamos que vamos Tem vários modelos aqui pessoal e tem uns que estão sem nome Não sei se vou conseguir falar o modelo de todos Por exemplo, temos aqui o do K10 que esses dias estava em falta O K10 que dá também no D337 Um conector aqui muito bom Temos aqui o Grand Prime que dá também no J700M Dá no G532 Você vê que é cinco conectores Já vou falar o preço E temos aqui Esse aqui Parece que é o J1 2016 Também aparece bastante Dá em vários modelos E tem uns aqui que estão sem nome E tem uns aqui que estão sem nome Por exemplo, esse é o EK10 2017 O EK4 2017 são bem parecidos Mas um modelo dá no outro Se adaptar Temos aqui também O J5 que dá no 5 Prime Dá no 7 Prime Dá no J6 Dá em vários modelos Também Aqui o Moto G1 Dá em alguns modelos da Motorola Também E os outros aqui Vou ficar devendo vocês Vou ter que pesquisar o nome Ó, Moto G2 Também é um dos conectores Que mais vendem Ó, Grand Prime Né E é isso aí pessoal Aqui tem mais Que eu agora Pra ser sincero Não sei O modelo exato Ah, Moto G4 Plus Então, ó Todos esses conectores Inclusive Eu vou mostrar agora Aqui o do Moto G3 Esse aqui é o Moto G3 E junto com o Moto G3 Tem dois conectores Do LG K9 Que é um dos conectores Difícil aqui de encontrar Na Bahia Na minha região E quanto eu paguei Nesses conectores Olha só pessoal Na minha cidade Um conector desse Um só Custa 5 reais Um conector só Hoje eu viajei Fui até a cidade De Feira de Santana Aqui na Bahia E lá eu consegui 5 conectores Por 10 reais Pessoal Então cada cartelinha Dessa com 5 conectores Saiu Por 10 reais Eu achei um preço Muito bom Por exemplo Um conector desse Do Moto G3 Que vem com a plaquinha Aqui você vai encontrar Em alguns fornecedores Por 15 reais Por 8 reais Eu comprei 3 por 10 O mais caro Só foi o do LG K9 Que foram 2 conectores Por 10 reais Mesmo assim Eu achei barato Pois é um conector Muito difícil Que só encontra No Mercado Livre Ok pessoal Então Uma dica importante Sempre é bom Comprar em quantidade Que as vezes Sai mais barato Sempre é bom A gente pesquisar Também No Mercado Livre Tem um kit Eu vou tentar Colocar aqui na descrição Onde tem um kit Que vem vários conectores Que saem Quase a esse preço Ok Muito barato Porque imagina Você pagar 5 reais Ou 10 reais Em cada conector É claro Que dependendo Do serviço Que você vai fazer Essa diferença Nem vai Nem vai fazer Falta Mas pessoal Sempre economizar É muito bom Ok Então aqui Eu gastei Nesse tanto De conectores 200 reais Aproximadamente 200 reais Se fosse aqui Esse preço Teria sido O dobro Porque Aqui está saindo Cada um A 2,50 E se eu tivesse Comprado aqui Na minha cidade Cada um Sairia 5 reais Ou seja Eu paguei 10 Aqui Aqui Sairia 5 mais 5 Mais 5 Mais 5 E mais 5 25 reais 15 reais Eu economizei A cada 5 conectores Ok Se inscreve no canal Ativa o sino Das notificações E comenta aí O que você achou Dos conectores Ok Vejo você Na próxima live No próximo vídeo Também Na descrição Desse vídeo Está o link Do nosso curso Online Aproveite a oportunidade Também está O número Do meu whatsapp Para falar Mais sobre O curso Ok Vou ficando Por aqui Um abraço A todos Josael Celulares Desse Tchau, tchau.